É, eu não sei mais o que esse bandido pode fazer pra piorar todas as coisas, né? Eu só preciso ver o jeito de arrumar as coisas. O cara que ainda tá esperando, eu não sei o que ele tá esperando. Ah, eu preciso esperar pra ver se esse cara é confiável. Eu preciso dar uma olhada pra ver se esse dinheiro é verdadeiro. Ele é um dos bandidos mais perigosos que existe na cidade e ninguém quer trabalhar pra ele porque sabe que sempre ele pode dar uma enganada nas pessoas. Ah, entendi. Ele... Caraca, velho, calma aí. O próprio bandido que ele contratou pra matar o delegado tá com medo dele. Então, eu acho que ele é muito perigoso mesmo. Meu Deus do céu, calma aí. O próprio bandido, o cara que é bandido, assassino, matador de aluguel, está com medo do bandido que contratou ele, que é o namorado da policial. Imagina como esse cara deve ser tenebroso. Imagina como esse cara deve ser perigoso. E a policial tá se envolvendo com esse cara, infelizmente. Tá, eu vou ter que salvar a vida dela. Eu vou ter que dar um jeito de salvar a vida dela de alguma maneira, afastando esse cara do lado dela. Tá, eu não sei mais o que esse cara pode fazer pra ser tão perigoso, né? Porque ele já tá mandando matar um delegado, que é o patrão da policial, da namorada dele, pra que ele, tipo, como é a namorada da policial, a policial não vai prender ele nunca, né? Tá, a porta tá aberta. Será que ele tem visita? Vamos aí. Tá, deixa eu fechar. É, eu vou buscar lá pra gente comer. E aí você já pode escolher o filme, se você quiser. Mas, quem é essa pessoa? Ué? O que ele tá fazendo? Pronto, amor, trouxe os biscoitos. Amor? Coca-Cola pra gente beber. Qual filme que você escolheu? Calma aí. Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. Ele tá chamando essa menina de morrer antes... Deixa eu ver o horário. É, antes da policial chegar. Ela chega bem tarde. É por isso que ele sabe o horário que ela chega. Por isso que ele trouxe uma outra mulher na casa deles pra... Tá. Vamos... Não, olha. Não, não. Eu lembrei. Tem que ser um filme com mais ou menos uma hora e meia de duração. Mas isso não pode, tá bom? Porque depois você tem que sair da tira. Não esqueça. Ele sabe o horário exato de que ela vai chegar e tudo mais. Ele tá até escolhendo o filme que vai dar tempo certinho pra outra menina ir embora e a policial nem desconfiar. Olha, eu tenho dó dessa menina e também tenho dó da policial que estão se envolvendo com um cara tão ruim desse aqui, né? É, tão dó dessa menina eu não tenho não, mas... Eu não sei se ela conhece esse cara. Tá, vamos continuar vigiando pra ver o que ele vai falar, né? Por enquanto ele só pegou comida pra ela e chamou ela de mor... Se você quiser, a gente pode ir lá na rua, alguma coisa do tipo, pra poder observar algumas coisas, não sei. Deixa eu ver. A manhã não tá nem perto de chegar ainda, tem que dar uma cuidado. É, tá, tudo bem. Dá pra entender que ele tá com medo da policial chegar, né? E eu preciso dar uma olhada pra ver se ela tá pra chegar mesmo. Ai, deixa eu ver. Será que ela tá... Tá pra chegar? Será que ela tá na delegacia? Ou será que ela tá em alguma ocorrência? Alguma coisa do tipo? Deixa eu tentar ver se ela tá aqui na delegacia. É, ela não tá. Ela deve tá em alguma ocorrência. O carro da delegacia não tá aqui. Ah, ela deve ter ido levar pra transferir o preso que ela prendeu aquele dia, né? Talvez seja isso. Ela deve ter levado ele pra outra delegacia, né? Pro presídio, como dizem. Ali foi só uma prisão temporária e agora ela levou ele pro presídio. Ah, é por isso que ele tá tranquilo. Porque vai demorar. A transferência de um preso para um presídio demora em torno de umas três ou quatro horas. Por isso que ele trouxe ela hoje. Por isso que ele trouxe essa menina aqui hoje. Porque ele sabe que a policial vai demorar demais. Esse cara faz tudo planejado. Tá, por enquanto eu não posso tomar atitude precipitada. Porque eu não vi nada, né? Eu não vi nada, eu não vi que ele fez nada com ela, eles não fizeram nada. Tipo, só estão conversando que pra mim isso já é uma traição, vamos dizer assim, né? Mas, tudo bem. Vamos lá ver o resto da conversa. Tá, ele tá preparando alguma coisa. Você quer pão com ovo? Pode vir aqui pegar o seu. Esse pão aqui. Aí, vamos lá. Eu sei, é meio complicado encontrar o filme, mas... Vamos dar uma volta na rua também, se você quiser. E você não pode esquecer. Cadê você? Aqui, ó. Se ela passar por aqui... É... Vem aqui, eu vou te mostrar. Sabe? Vem cá. Tem até uma tática pra esconder a menina. Tá vendo aqui? Então, essa janela aqui você pode quebrar. Aqui eu tenho meio que... Eu tenho outras janelas pra colocar no lugar. Aí você quebra e tem as folhas ali embaixo, tá? Se ela entrar pela frente, quando você não vê os folhas ali. Então, é. Toma cuidado. Tá, ele tá fazendo tudo plano pra... Caso a policial chegue no horário que eles estão junto aqui, né? Eu... Eu não entendo, cara. Eu não entendo pra que esse cara é tão ruim e tão bra... E tão... Ridículo desse jeito, né? Tá. Bem, bora lá. Ficar num clima mais... Legal aqui na rua. Pode vir. Olha, esse aqui ele é tão bonito, né? Parece... Você. Ele tá... Ele tá... Elogiando ela. Sabe como ficaria mais bonito ainda? Se você... Me desse... Beijinho. Ele... Ele... Ele traiu a policial de biquíni antes dela chegar na casa deles. Esse cara, ele é um ser vergonha. Ai, o que que eu... Eu não tenho nada pra fazer. Ai, eu queria bater nesse cara aí em cabacarraça dele e dar soco, chute na cara dele. Fica... Fica quieta. Fica quieta. Ui, policial. Tudo bem? Ah, você vai se atrasar um pouco. Não. Tudo certo. Ah, eu tô com tanta saudade de você. Mentira! Tá bom, tá bom. Eu tô muito preocupado, tá? Eu sei que esse negócio de transferência e tudo mais é bem complicado. Por favor, se cuida e volta logo pra casa. Tonta. Ele xing... Ele até falou que ela é tonta depois que... Esse... Esse cara, ele é um... Ele beijou dentro da casa deles. Eu tive uma ideia. Vem cá, vem com ele. Eu também tive uma ideia. Já que ela vai se atrasar um pouco, vamos lá no quarto assistir deitado. Já sei o que que eu vou fazer. Já que eles vão pro quarto. Então, vamos esquentar um pouquinho esse clima deles dois aqui, né? Já que ele tá aqui no quarto, então vamos lá! Agora é hora de colocar fogo em volta daqui da sua cama. Vocês não tem como sair daqui agora, seu bandidinho. Foge! Por que que tá pegando fogo? É, por que que tá pegando fogo, né, seu bandido? Tá pegando fogo porque você é um traidor. É. O que que eu fiz pra merecer isso? Ah, o que que ele fez pra merecer isso? Simplesmente ele mandou matar o delegado. Agora tá traindo a mulher dele, a policial, dentro da casa deles, mano. Eu não tô acreditando nessa... Como que minha casa pode pegar fogo, mano? Não faço nada de errado. Ele não faz nada de errado. Será que ele acha que ele é um anjinho? Fica calma, bebê. Bebê? Mano. Ai, eu tô começando a ficar muito estressado. E quando um anjo se estressa, o negócio fica louco! Ai, eu tô muito bravo! Eu tô muito estressado! E eu quero mesmo é que essa casa pegue fogo! Pra que a policial não precise entrar mais aí dentro pra sentir essa energia de você traindo ela! Essa casa nem empresta direito. Vamos pra sua, vamos. Vamos pra casa dela. Ah, não. Eu vou atrás dele e vou acabar com a vida desse cara. Eu posso não conseguir ajudar a policial a separar dele. Porque ela deve estar extremamente apaixonada nele. Mas uma coisa, você pode ter certeza, carinha. Eu vou acabar com a sua vida. Ai, isso não é coisa que um anjo faça. Mas é que eu tô ficando muito bravo. Eu tô ficando muito bravo mesmo. E eu não sei se eu vou conseguir ser anjo do bem. Será que... Ai, eu não acredito. Eu tô muito estressado. Será que é a anjinha do mal? Será que isso é um plano da anjinha do mal? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu só sei que tá dando certo. Se for um plano, eu não posso fazer nada com ele. Porque senão eu vou ser transferido pro anjos do mal. Eu vou ser transferido pras trevas dos anjos. Eu não posso fazer nada de mal com ele. Calma, 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 anjo. Calma, anjo vidote. Você precisa ter calma pra que nada saia do controle. Pra que nada saia do controle. Por favor, anjo vidote, tenha calma.